Fala galera ligada no Superluta, Slyart Viana na área, dessa vez com os palpites de lutadores para o duelo entre Khabib Nurmagomedov e Justin Gate, que define o número 1 do peso leve no UFC 254 que acontece neste sábado, direto da Ilha da Luta, lá em Abu Dhabi. Como vocês podem perceber, o cenário tá diferente, eu tô viajando a trabalho, então até por isso eu não tô conseguindo manter o ritmo de conteúdo, de vídeos que eu vou postando semanalmente aqui pra vocês. Mas tô me virando pra trazer o conteúdo e amanhã, nesta terça-feira, no máximo 4º, preciso só bater a agenda certinho, a própria Batistaca estará aqui pra falar com vocês, uma entrevista exclusiva, eu já combinei com ela, ela tá desembarcando no Brasil, a gente vai bater esse papo e trazer aqui pra vocês no canal. Então é importante vocês estarem ligados e se inscreverem, ativarem o sino, deixarem o like neste vídeo pra ficar por dentro e não perder nenhum conteúdo. Neste vídeo aqui eu trouxe palpites de lutadores pra falar sobre o duelo, incluindo Gleison Tibau, ex-UFC, o veterano conhecido no mundo da luta, que é também conhecido por ter entregado a luta mais difícil do Khabib, Nurmagomedov no UFC. Na época muita gente apontou que o Tibau venceu o Khabib, os juízes deram a luta pro Russo, então ele continua invicto, mas o Tibau passou por aqui pra falar sobre esse casamento de estilos, entre outros lutadores que vocês vão poder conferir agora. Deixando o bate-papo furado de lado, vamos direto ao que interessa, que são os palpites de lutadores pro duelo que vai definir o número 1, o rei da divisão do peso leve. Confere aí! Fala, Lerte! Beleza? É bom estar aqui com o teu canal de novo. Parabéns pelo trabalho, como sempre. Justin Gate vs Khabib. Quem ganha? É muito difícil essa, mas eu tenho dois camaradas aqui, ó. Minota e Vandy. Ouvi o que eles tinham pra me dizer e eles falaram o seguinte. Justin Gate vai chocar o mundo. Vai dar de presente a primeira derrota do Khabib. Sabe por quê? Porque o Justin Gate é um monstro no box, tem uma movimentação, é rápido e defende queda, mano. Sabe ele é arisco? Justin Gate, cara, eu acho que é o cara que vai incomodar o Khabib. Acredito em nocaute do Justin Gate. Fala, rapaziada. Na luta do Khabib e do Justin Gate, eu acredito que o Khabib vai vencer. Ele é um cara que tem muita pressão no jogo e essa luta vai ter muito grappling. E como vai ter muito grappling, ele já está adaptado a fazer isso. Então, acredito que a vantagem é dele. E ele vai ganhar do Justin Gate no quinto round por decisão. Eu acho que ele é muito forte, ele é mentalmente muito forte, porque todo mundo sabe o seu jogo. Todo mundo sabe o seu plano de jogo e ele vai lá e faz isso. Eu acho que isso faz ele diferente do outro cara. Todo mundo sabe o que ele pensa sobre a luta, o que ele está fazendo a luta. Todo mundo sabe o que ele pensa sobre a luta, o que ele está fazendo a luta. O Khabib é aquele cara que todo mundo já sabe. É uma pressão, um Wesley fora do normal. É um cara que realmente está controlando todo mundo no chão, ninguém consegue se mexer com ele. Eu tive a oportunidade de lutar com o Khabib e senti a pressão do cara. Realmente é uma pressão fora do normal na categoria. É diferenciado. O Justin tem um bom Wesley também. Apesar que não usa tanto nas lutas, mas tem um Wesley e tem a mão que é uma pedra. Então é um cara perigoso para qualquer adversário. Eu acredito que o Dunce fiz uma boa estratégia para essa luta. Botar o seu Wesley para funcionar. Soltar essa mão forte que ele tem. É uma luta complicada para o Khabib. Já o Khabib é aquele cara que realmente impõe aquele jogo dele, a pressão dele do início ao fim. Realmente, para lutar com o Khabib, tem que estar com o Wesley em dia. Tem que estar com o Wesley muito bom, muito afiado, porque o cara tem uma pressão fora do normal. É uma luta difícil de opiniar, mas na minha opinião eu vou com o Khabib. Eu vou com o Khabib porque é um jogo justo e seguro.